Um olhar confiante na voz a atitude Vou mostrar que ser gordo e negra é virtude Levanta sua cabeça, você não pode parar O que te define é o seu olhar O seu olhar, o seu andar, o seu pensar Você precisa se posicionar Se valorizar não é querer ser melhor que alguém É entender, que você não é pior que ninguém Levanta a mina, olha pra cima Sentir esse clima, amor próprio é nosso olho Levanta a mina, olha pra cima Sentir esse clima, hoje vamos exalar poder Levanta a mina, olha pra cima Sentir esse clima, amor próprio é nosso olho Levanta a mina, olha pra cima Sentir esse clima, hoje vamos exalar poder Muita gente perversa, puxando conversa Fingindo que se importa, passando dieta Gente falsa, gente root Comer na burra e falando da minha saúde É difícil sempre estar feliz É difícil estar feliz com tanta cicatriz É difícil se amar sendo excluída Olhar pra TV e ainda ver paquita Cadê as gay, cadê as preta Cadê as gorda nas capas das revistas Olha esse rosto, meu amor É, em vez, tá na mamaceta Sou feminista, artista, realista Resista, insista ser estrategista Não vamos se esconder, a gente existe Agora aceita, aceita e me assiste Assiste a gente se amando na praça Assiste a gente de biquíni na praia Assiste a gente dançando na balada Assiste a gente feliz e casada Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, amor próprio, eu não sou ali Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, hoje vamos exalar poder Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, amor próprio, eu não sou ali Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, hoje vamos exalar poder Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, amor próprio, eu não sou ali Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, hoje vamos exalar o poder Sente esse clima, hoje vamos exalar o poder Levanta a mina, olha pra cima Levanta a mina, olha pra cima Sente esse clima, hoje vamos exalar o poder Levanta a mina, olha pra cima 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 Levanta a mina, olha pra cima